Olá, seja bem-vindo ao Heavy Talk News do dia 26 de dezembro de 2019, o último do ano. Começando aqui com um dos maiores clássicos do rock de todos os tempos, o hit Smells Like Teen Spirit do Nirvana, que atingiu um bilhão de visualizações no YouTube. A música faz parte do segundo álbum de estúdio da banda, o Nevermind, que foi lançado em 1991 e vendeu até hoje mais de 30 milhões de cópias. No YouTube o videoclipe oficial foi postado no dia 6 de junho de 2009 e agora, pouco mais de 10 anos e meio após essa data, atingiu finalmente a marca de um bilhão de visualizações. E eu gostaria de convidar vocês a assistir o vídeo que foi ao ar no nosso canal ontem, explicando o conceito do álbum Hollows Gathering, que é o terceiro ato da meta-ópera brasileira Soul Spell, de quem nós iremos falar muito nesse canal agora no início de 2020. Então fica ligado, assiste o vídeo lá, que você não pede por esperar. E antes de irmos para a nossa última notícia, eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês. Esse é o último Habitalk News do ano. Nós teremos ainda mais alguns vídeos para ir ao ar esse ano. Vai ter um especial ali para virada também, no último dia do ano. Em janeiro nós teremos uma ou duas semanas de intervalo para pensar estrategicamente o ano de 2020. Então, embora vai ter esses vídeos aí de agradecimento, eu quero também aqui agradecer você por estar comigo ao longo de 2019. E falar que amanhã vai ser a nossa última live do ano, o nosso Papo de Sexta. Então aguardo você no nosso canal às 19h30, ok? Às 7h30 da noite, Papo de Sexta, a última live do nosso canal este ano. E agora sim, para fechar o ano em alta, rumores apontam que o novo álbum de estúdio do Iron Maiden já foi concluído. A banda não lança nada desde o álbum Book of Souls de 2015, que foi gravado em Paris com o produtor Kevin Shirley. E no último dia 23, Shirley fez uma retrospectiva de 2019 em suas redes sociais e mencionou que esteve em Paris durante alguns meses para trabalhar com uma banda em um álbum não tão secreto. Durante o verão norte-americano, o vocalista Bruce Dickinson disse ao público em shows em Oakland, na Califórnia, que eles ouvirão novas músicas do Iron Maiden antes do esperado. Então juntando uma coisa a outra, é muito possível realmente que as gravações do novo disco do Iron Maiden estejam concluídas. E talvez esse seja mais um de diversos álbuns já confirmados, incríveis para 2020. Diga aí nos comentários o que você achou. Muito obrigado mais uma vez por sua companhia. Eu vejo vocês em breve. Like, compartilha, comenta aí embaixo. Até logo. Tchau. Tchau.